Hello, hello, Don't Starvianos. Aqui é o Bruno System com mais um vídeo de novidades aqui no jogo. Hoje vamos falar um pouco sobre esse teatro aqui que eu não sei muito, a Trofe sabe mais, por isso que eu trouxe ela. Nossa grande amiga Trofe, como é que você tá minha amiga? Hello, hello, Don't Starvianos. Aqui é a Trofônia. Trofe, o que é esse negócio aqui no jogo? Gente, tá no beta ainda, tá? Quem tá vendo esse vídeo no lançamento é no beta, depois você vai encontrar no jogo normal, porque vai atualizar normal. Mas o que é isso aqui, Trofe? Conta pra nós, o que tá acontecendo? Isso aí é um pequeno espetáculo que vai contar uma historinha e que há rumores e teorias na comunidade de que provavelmente é a historinha da Charlie. Da Charlie. A Charlie é a nossa grande vilã, né? A pessoa é por trás de todos os caos que acontecem. Tô errado? Tô certo. Ou não? Tá certíssimo. Quer dizer, até onde a gente sabe se tá certíssimo. É, pode ser teoria o que eu falei também. Fala pra nós o que acontece aqui. Isso aqui é um lugar bonito, tem uns pisos diferentes. É, um palco de apresentação. Essa atualização vai vir junto com a atualização de qualidade de vida e a atualização do evento de Halloween Nights, que é o evento de Halloween que tem todo ano na CLI. Tá marcado pra dia 20 de outubro de 2022, né? Exatamente, na próxima quinta-feira. O espetáculo acontece assim. Todos os mundos que já existem vai ser gerado esse palco e esse set-piece aqui que tem essas coisas. Tá, os dois estão juntos, então, esses dois? Eu não tenho certeza dessa informação. Pelo menos no beta tá, né? No palco a gente pode ver que tem essa mesinha, que aparentemente ela é só uma mesinha decorativa. Ela tem uma força de 80 e tem um vida. Beleza. Segundo o mod, né? Temos esse livrinho que é um livrinho que vai te... vai informar o que você vai ter que fazer durante a apresentação. Ato 1, cena 1, boneca. É, ele vai dizer qual o ato, qual a cena e qual o personagem que vai interpretar. E tem esse manequim que vai ter a fantasiazinha. Eu vesti a fantasia. Isso, agora você é a bonequinha. Aí eu faço alguma coisa? Gente, se você tiver... Sim, quando você tá vestido com o personagem certo ou errado também, se você clicar nesse palco, você vai começar a fazer a apresentação. Se for o personagem certo, que foi colocado no livro, a apresentação vai continuar. Se for o personagem errado, esses corvos que estão aí em cima vão falar que não é isso aí que tá errado. Que você tem que pegar a personagem certa, né? A fantasia. A fantasia certa. Ele tá contando uma historinha aqui, então. E eu posso cancelar isso aqui? Pode, né? Cancelei. E como é que funciona? Assim, é... Ato 1, cena 1. Tem mais atos? Tem mais cenas? Tem. Quando você conclui aquela primeira historinha, a cortininha fecha e aí você terminou aquele ato e aquela cena. E aí você vem aqui no livrinho e se você é de preferível, você não esteja com o S, porque o S, né, é um mímico, ele não fala, não vai mostrar nada. Aí ele vai mostrar o ato 1, a cena 2, por exemplo, e quais são as interações que vão ter no palco, quais são as fantasias. E quais fantasias que tem? Nós temos a bonequinha, o ferreiro, o espelho, o bobo da corte e o rei. E o rei. Tudo tem sua hora de fazer aqui. E nós conseguimos onde essas coisas? Onde que nós conseguimos? Bom, essas fantasias a gente vai pegar aqui nesse outro set piece. Essas... Esse branch... Arbusto. Esse arbusto, quando você pegar ele, ele vai virar um cachorro. Todos os outros vão virar cachorros. E quando você matá-los, eles vão virar um andropal as peças. Ah, que da hora. Esse cachorro aqui, você não dá pra usar ele pro zoológico, sei lá? Acho que deve dar, né? Tipo, só não matar ele? Não, é uma boa pergunta. Cara, foi pra você inventar os outros? Que eu tô com... Não, tá comigo. Tô vestida. Tá vestida? E aí você pode se perguntar, né? Ah, eu jogo sozinho. Como que eu vou fazer isso se tiver mais de um personagem? Você vai poder criar um manequim. E aí no manequim, você vai colocar a fantasia. E aí quando você precisar apresentar, você coloca um manequim dentro do palco. E veste a fantasia no manequim, de acordo com o que foi pedido pelo livrinho aqui. Maniquim. Mas o manequim, ele é algo craftável aqui ou... Como é que é? Craftável. Do evento. Tá, mas onde é que eu acho ele? Eu não tô achando ele aqui. É uma excelente pergunta. Como é que é o nome dele em inglês? Maniquim. Ai, Bruno. Achei, Trofe. Deixou onde que tá? É, não sei. Só que eu digitei man, o manequim, e apareceu. Então tá ótimo. Ah, no caso aqui, ó. Eu peguei aqui, se você não... Ah, eu não quero fazer não. Toca pra você aqui, ó. Vai lá. Começa o ato aí, meu filho. Tá valendo. Como o ato... Ih, tem uma coisa errada, o Corvo falou. Ixi. Como eu tô no jogo, então... Já que é um, né? Eu preciso ser esse um. Tá errado também. Por quê? Mudou o ato aqui? Você não vestiu a roupa nela? Ah, tem que vestir a roupa também? Tudo. É... É a cabeça e o corpo. Ah, tipo assim. Então a roupa é a mesma pra todos. Ou não? Não. Cada personagem tem uma roupa diferente. Esse é o rei. Esse é o rei. Peraí. É que eu tô confuso. Que é a primeira vez que eu tô interagindo com isso aqui. É, essa é a bonequinha. Por que que tem um machado aqui com o bicho? Eu que tá aqui esse machado aí? É, era o item que você tava segurando. E aí ele... Ele segura o item também. Deixa eu ver que a cena que tá aqui. Cena é um ato 1. Então é só fazendo essas coisas aí. E tem várias coisas, né? Tipo assim, tem vários atos. Então a gente não vai mostrar aqui. Eu vou deixar vocês brincarem certinho. Qual que é a dúvida que vocês tiverem, gente? Deixa nos comentários aí. Tem mais alguma coisa pra acrescentar, né amiga? Só uma observação. Que os cachorros daqui, eles respawnam depois de um tempo. Aí eles dropam mais esse item aqui? Ou eles só ficam aí a toma? Dropam os outros, né? Porque dropou só dois e aí são cinco no total. Ah, entendi. Tem que esperar uns dias pra matar de novo, pra dropar. Dropou dois porque nós estamos em dois ou dropou dois porque a primeira vez dropa dois? Porque são quatro cachorros e seriam quatro vestimentas. Ah, tá. Um dropou a cabeça e o outro dropou o corpo. O outro dropou a cabeça e o outro dropou o corpo. Isso. Ah, isso é uma pergunta. Essa é uma coisa que você falou muito importante. Porque o pessoal ia falar, ah, meu Deus, dropou um, mas cadê o outro? É, aí é só esperar um tempo que o cachorro volta. Ele aparece de novo, aí você mata e pega outra fantasia. Aí o pessoal tá se perguntando assim, mas Tabo, mas o que que isso aí? Vira alguma coisa? Ganha item? Pra quê? Pra que serve essa coisa aqui, trofa? Bom, até o momento, enquanto tá em beta, só serve pra gente ser entertido e ver a historinha mesmo. Porque não acontece nada. Você pode usar esse local como base também, né? Criar ao redor daqui uma base. Não sei se ia ficar muito bacana ou não, mas perde sapo, mas... Aquelas coisas. Ah, eu acho bonitinho, porque vai poder usar esses pisos aí também, né? Sim, é, os pisos são craftáveis agora. Os pisos dela aqui. Uhum. Esse local ficou bonitinho. Bom, e esse vídeo aqui, gente, tá no beta. Então, ai Bruno, você esqueceu de falar tal coisa aqui, mas é beta. Depois a gente faz um vídeo de novo, mostrando o que não é beta. Belezinha? Aí quando sair, lançar mesmo. Porque as coisas mudam mesmo. Beta é pra testar. Muito obrigado, veio pela ajuda. Obrigado aqui, porque eu mesmo não sabia nada. Tamo junto, minha amiga. Tamo junto, Bruno. Precisando, só chamar. Beleza, pode deixar. Pode deixar que eu aviso e aviso de novo. Deixa o like, galera. Deixa o like. Falou, pessoal.